Feia coisa, hein, Ivan? Pera aí, o professor me deu um livro aqui, né? Aí tá aqui, ó, o livro tá aqui. Aí tem Sócrates, né? Ídolo do Corinthians, né? E aqui tem assim, ó, só sei que nada sei. E quanto tempo tem o tempo. Quanto tempo tem o tempo, o tempo tem, quanto tempo o tempo tem. Ó, o Mancini vai começar a ser cobrado, viu, Flávio? Do quê? Não, não, olha bem, começou a temporada. Não, não, começou... Primeiro jogo? Não, não, eu sei, começou a temporada, terminou. 2020 terminou pro Corinthians, já começou 2021. O Mancini, quando chegou o Corinthians, é pra tirar da zona de rebaixamento. Agora começou, vamos dizer assim, ó, começou a empatar, jogou mal. Já é outra temporada. Outra temporada vai ser cobrada. De novo, o time não jogou bem. O Abel Braga até falou assim, ó, se o Corinthians corresse tanto que nem correu contra o Inter, estaria na Libertadores. Você acha que teve alguma malinha nesse jogo? São Paulo levou e o Corinthians levou também? Lógico que... Eu vou perguntar a Gil depois. O Corinthians? Não. Por quê? Pra jogar contra o Inter daquele jeito? Mas o time do Inter, não, foi incompetência total. É, entendeu? Então, mas chega, chega, cala a boca. São Paulo também correu pra caramba. E aí, não, eu tô falando assim, agora começou a temporada, né? Começou a temporada. Não pode dizer assim, ó, que antes que não começava a temporada, a gente falava o seguinte, ó, o time do interior, eles se preparam, que não jogam o Camargo Nacional, se preparam há três, quatro meses, há mais tempo. Teve a pandemia, tá tendo a pandemia, teve aquela parada aí e o futebol entornou. Terminou o Brasileiro na quinta-feira, não tem a desculpa de dizer, ó, os caras já estavam treinando há mais tempo. O Brasileiro não jogou também na quinta-feira. O professor falou assim, ó, o Botafogo arrumou aí, porque pegou aquele negócio do Uber que o Mirasol tirou São Paulo. Sim, sim. Lógico que a diferença financeira, o poder aquisitivo é muito diferente mesmo. Então, o modo Beto fala, o Corinthians quando joga, ele joga mal e faz o outro jogar mal também. Não, é inacreditável. É um poder de atrair coisas. Acabei de fazer o jogo agora, horrível mesmo. E vai vir, só que se você pegar um empate contra o Red Bull Bragantino, com tudo que vai ser, não é um bom resultado. O futebol é horrível. Mas o futebol é horrível. Mas não dá pra você cobrar o Mancini. Não, não, tô falando do Mínio. Vai começar a ser cobrado. A partir dele. Mas o que eles acham que o Mancini pode fazer? Mas o Corinthians mandou o Thiago Nunes, embora sim, começou o combate para o Político jogando mal, não teve a Copa do Mickey, não teve nada, já começou logo, saiu, terminou o Brasil na quinta e começou o Político. Mas os caras do Corinthians acham que o Corinthians tem time? É, 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 é. Você acha, não, peraí, você acha o que? O torcedor não acha que tem? Ah, eu acho que não acho. A imprensa acha que não tem? Não é possível. Não é possível que o cara, o cara que acha que o Corinthians tem time, ele mete sorvete na terra. Não é possível. Então é o seguinte, o torcedor do São Paulo vai entender um monte de coisa, o torcedor do Corinthians, só o torcedor do Flamengo que não vai entender, o torcedor do Palmeiras não. O time grande, o torcedor não quer saber não. Botou a Camila, jogou, quer o resultado. Levantava um cara do Corinthians pra, né, pra entrar no jogo? Quem? É jogador com bula. O time do Corinthians é jogador com bula. É a terceira folha de pagamento. O doutor Carlinho entrou aqui o ano passado no programa, falou que é a terceira folha de pagamento mascar do país. Então ele tem que explicar por que que ele se... É, então é isso que eu falo. Por que que ele se gasta? O que ele fica falando um monte de bobagem, igual ele falou aqui, ele deveria explicar isso, né? Que ele era responsável. Ó, Flavito, não tem cabimento você começar uma outra temporada, uma nova temporada com o mesmo time do ano passado. O Corinthians... Mas a temporada demorou 48 horas. Terminou o décimo segundo no Brasileiro. Tudo bem que o Corinthians foi mal no Brasileiro, né? Pela grandeza do Corinthians. Mas, se continuar com essa mesma equipe esse primeiro semestre, não vai chegar em lugar algum. Paulistão é uma outra coisa. Paulistão nós sabemos. Os clubes grandes têm que usar como laboratório. só que, infelizmente, os presidentes condicionados pela torcida, pela internet, eles levam o Paulistão como se fosse uma Copa do Mundo, como diz aí o novo diretor de São Paulo. Ó, o Paulistão tem que ser a Copa do Mundo. Eu não sei onde ele tá vendo isso. Como é que você fala? Ele tá vendo o Mickey aqui na... Não, porque não teve. Porque antes, fala assim, ia pra Flórida, não preparava direito, tinha 19 dias de pré-temporada, só que já pegou o time, já agora no Brasileiro, não teve a parada. A parada teve lá atrás, ficamos três meses. E aí que troca o técnico, que a gente só mexe no... Ó, professor, o que a gente aprendeu aqui, isso que o senhor falou aí, quando teve a parada mesmo na pandemia, o futebol parou, a gente veio aqui e viu os jogos retrô, né? Pô, a gente viu aí Pelé, despedida do Pelé, a gente viu tantos jogos, o São Paulo sendo campeão, aqueles jogos Santos e Flamengo, final de Brasileiro, tudo. Então, teve essa parada, agora os caras não tem por que ter pré-temporada, ficaram parados três meses, 90 dias. Tá todo mundo em igualdade de quando sim. É isso que eu tô falando, dizer, ó, os times do interior se preparou 90 dias pra estrear o Botafogo, o Botafogo acabou de terminar um Brasileiro, caiu pra CLC, o Galo assumiu, e o Corinthians, São Paulo e Santos acabou de jogar agora, quinta-feira. Se o São Paulo, o Corinthians e o Santos, se eles não contratar, eles vão ficar de novo na beira do caminho. Essa história de jogador, de time do interior dos preparantes, é uma baita lenda. Não, mas se precisou disso. Não, sabe por quê? Eles pegam, eles começam a treinar, mas treina com o que tem lá. Se você olhar, as estrelas desses times, são os mesmos caras que estavam jogando a Série B outro dia. São os mesmos jogadores. É que, na verdade, esses caras não treinaram, eles estão jogando a Série B até outro dia. Então, é isso que eu tô falando, não pode usar isso como desculpa, porque acabou o Brasileiro na quinta-feira. Mas isso também, mesmo que os caras começarem a treinar, treinaram os jogadores que não vão jogar. É que vão sendo criadas verdades que, na verdade, são crenças, mas não necessariamente uma verdade. Isso, não é verdade. Essa história de que os clubes até têm um mínimo sentido, mas não é pra fazer a diferença. Ah, os clubes do interior se prepararam há mais tempo, estão melhores fisicamente. As estrelas não, chegaram agora. Aquela história que você tem que ficar poupando o jogador, porque senão eles não aguentam. O Jorge Jesus, no ano passado, botou o time pra jogar quarta-domínia, 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 ganhou o Libertadores. Mas ele tirava três, quatro jogadores por jogo. Mas não, não chegava tanto. Você sabe quantos jogos o Flamengo jogou? O time completo do Jorge Jesus, sabe quantos jogos ele fez? Não chegou a quinze jogos. O time completo do Flamengo. Eu acho que não chegou a dez. Mas não tinha essa pouca vergonha de você, ah, não, tem que botar todo o time reservado pra jogar outro jogo que você não vai. Não tinha. Ele acabou desmistificando muitas coisas. Essa foi, por exemplo, uma verdade que caiu por terra. Ah, tem que ficar mesclando, não dá pra lutar. Dá pra lutar, dá pra botar pra jogar. Quer dizer, então, as pessoas vão se apegando a desculpas pra justificar o fracasso. Isso também acho. Isso sempre é... Exatamente. E, Celso, não é desculpa, tipo assim, ah, os clubes, os times do interior, eles se preparam dois meses antes. Independente da preparação do time interior, o time de grande da capital, ele tem a obrigação de ganhar dentro da sua própria casa. Mas, Miller... Por isso que eu falo que o São Paulo hoje foi vergonhoso de novo. Miller, no Botafogo, hoje, teve quatro jogadores que não estraram que eles não estão registrados ainda. Sim. É tudo jogador que diz assim, olha, todo cara, esse cara disputou pelo Atlético Goianiense, esse cara disputou pela Ponte Preta, esse cara disputou... Estava jogando até outro dia com o Vézio Amorio. E isso só expõe a falta de qualidade dos grandes times de futebol. O senhor foi muito feliz quando ele falou assim, colocou uma linha de quatro, uma linha de quatro, outra linha imaginária de quatro, se fecha, destruir é muito mais fácil do que construir. E aí entra que os grandes clubes, tirando o Flamengo, tirando o Palmeiras, tem um elenco pra criar, o Santos tem uma dificuldade enorme pra criar, o São Paulo tem uma dificuldade enorme, porque não tem jogador com essa qualidade. Então, por que a Fora de Pagamento é tão alta? Então, é essa a questão, é isso que precisa ser discutido. O Messi é caro? Não. O Messi custa 555 mil... 555 milhões de euros. Ele é caro? Não. Ele é barato, ele dá lucro pro Barcelona. Aí, levando em consideração... Não é o que o cara ganha, é o que ele rende. Aí, levando em consideração o que você está falando, como é que você contrata, por exemplo, com todo respeito ao Jonathan Cafu, só um exemplo que vem à mente. Um jogador como o Jonathan Cafu, assina contrato por três anos, fica três meses e já vai ser liberado. Tem duas opções. Ou o cara que contratou é bobo, ou ele é muito esperto. Qual a opção que você quiser? Ele é bobo ou ele é muito esperto? Ô Flavito, agora eu fico vendo o Gonçalo Carneiro, ele não quer ficar no São Paulo. Outra coisa, o São Paulo, até sexta-feira passada agora, estava brigando pra contratar o Canu do Botafogo. Um zagueiro que foi rebaixado com o Botafogo. Eu vi jogar o Canu três vezes pelo Botafogo. É um zagueiro normal. Será que na base do São Paulo não tem um zagueiro lá? Eles querem... Estão oferecendo cinco milhões pro Canu. Eu achei que era que fosse o Maradona, o Messi, alguma coisa assim parecida, de outro mundo, mas o Canu, o São Paulo brigando, não, porque o Botafogo tem uma dívida com o São Paulo, a gente vai abater. Nem que fosse quinhentos mil, o Canu vale. Como é que você vai brigar pro jogador dele? O São Paulo precisa de uma camisa dez que resolva o problema do São Paulo. O São Paulo precisa de uma dona atacante, um cheira-gol. Esses jogadores, aí sim o clube grande, tem que cometer loucura, tem que contratar um cara caro, aí sim. Agora contratar um zagueiro por cinco milhões, isso é jogar dinheiro fora. Aí você vai pro jogo hoje, o Corinthians vai pro jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, aí você vê o Luan, o Otero e o Casal, eles não são titulados do time. O atacante do Corinthians é bom jogador, hein? O Rodrigo é bom jogador, hein? Não, eu tô falando assim, olha quanto é o custo desses três atletas pro clube. Professor, como é que o senhor vê essa coisa do, esses, e assim, 0,1% de milionários no futebol. A maioria, ontem o jogador Fabrício do Mirasol deu um depoimento espetacular, quando ele saiu chorando, ele fez o gol e foi artilheiro do time na Série D, chorou pra caramba, que ele falou que ele ia desistir do futebol. Três anos, né? Três anos passando dificuldade. Isso, aí ele chorou, foi uma imagem linda. Eu chorei com ele. É, foi a melhor coisa que nós tivemos no campeonato até agora, foi essa entrevista do rapaz. Mas tem esse 0,1 aí que... Você consegue entender isso, essa diferença tão grande no salário e tão pequena no futebol? Bom, a nossa sociedade, ela é um pouco acostumada com essas oscilações imensas, né? A sociedade como um todo, ela é, tem assim, digamos, suas riquezas, o seu patrimônio, as suas terras, tudo é muito concentrado. Até mesmo o prestígio, a notoriedade, o capital simbólico de profissionais também é concentrado, né? Você tem dois ou três super prestigiados e o resto lutando por um lugar ao sol. E no caso do futebol, ainda que o negócio tenha dificuldades, ainda que... Imagina, nós estamos aí, nós vamos bater daqui a pouco um ano sem torcida e o negócio continua de pé. Quer dizer, é um negócio que movimenta muito dinheiro. Ora, se o negócio movimenta muito dinheiro e você tem 95% de pessoas que ganham muito pouco, é evidente que você tem uma quantidade de dinheiro enorme para dar para dois ou três. Então, naturalmente, existe um lugar ao sol aí entre os times grandes que permitem esses salários. O que chama muito a atenção é, muitas vezes, a qualidade mediana de certos atletas que acabam sendo vendidos com um prestígio imenso e o que é mais incrível, porque quando você, vamos assim dizer, aplica um golpe e cola um cara que não é tão bom uma vez, o normal seria que todo mundo se desse conta e aquilo não colasse de novo, né? Mas você lembra de um jogador argentino, um loiro, até que o apelideiro era Barbie, como é que era o... Jogou no Barcelona, jogou no... Como era o... Um camisa nove... Um atacante jogou, jogou no Barcelona, jogou no Mila, Maxi Lopes, Maxi Lopes, né? Jogou no Barcelona, pô, no Mila, não sei o que, aí... Jogou no Grêmio aqui também, no Grêmio. Nunca vi o cara jogar o... Não, quer ver, professor, eu vou lembrar, você vai lembrar, você jogou no Vasco. É o Kaiser que veio. Jogou no Vasco, vem pro Vasco, você vai lembrar agora, vem pro Vasco. Rapaz, pô, um atacante desse não engraxa a chuteira do Careca, né? Não é? E jogou nos melhores times do mundo, entendeu? Porque tudo bem, você pega um empresário que tira o cara da Argentina e vende pro Barcelona. O São Paulo também empurrou um lateral direito uma vez pro Barcelona. Foi, foi. Incrível, né? Mas tudo bem, você cola uma vez, a segunda não cola mais. Ah, o cara, pô, Milan, Barcelona, pô, lá. Então, isso é muito surpreendente. Há empresários de uma competência extraordinária. Ou de um relacionamento. Chama capital relacional, né? É. Que conseguem resultados impressionantes, porque, em compensação, você tem outros jogadores muito talentosos, que passaram a vida jogando muito bem e não conseguiram o destaque que mereciam. Bom, um jogador que eu achava simplesmente genial, que era o Pita do São Paulo, né? Poderia ter sido um jogador pra jogar no Real Madrid com facilidade, né? E não foi possível, né?